Mulher Um corpinho bem desenhado Deixa o homem feitiçado E às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um laço pra nos prender Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Que faz o homem sofrer Mulher linda e atraente Mexe com a alma da gente Faz mufino ser valente Lutar por ela e vencer Mulher pedacinho, mano Que faz o homem sofrer A mulher que tem beleza É linda por natureza E a verdadeira princesa Que o homem soube escolher Mulher pedacinho, mano Que faz o homem sofrer Mulher faz o homem pecar Beber e se embriagar Ficar valente e brigar Matar por ela ou morrer Mulher faz o homem pecar Beber e se embriagar Ficar valente e brigar Matar por ela ou morrer Música 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 Obrigado.